salve salve meus queridos sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo nesse vídeo nós vamos falar sobre o tão utilizado pipe é muita gente tem uma dificuldade de entender de fato às vezes começa a utilizar e utiliza o grepe tal mas não sabe o que é aquele pai pelo meio se você não sabe o que é o pai é simplesmente aquele simbolo zinho todo reto né que direciona um comando para o outro tá mas a gente vai aprender hoje então toda a parte teórica que você vai poder utilizar para responder alguma questão de certificação e você também vai entender na prática porque a gente vai utilizar isso e combinar vários comandos com vários pipes aí e você vai estar profissional na linha de comando tá mas antes de começar esse vídeo deixe seu like deixe seu comentário comente alguma sugestão de vídeo aí que eu posso fazer futuramente seja da parte de servidores seja dessa parte mais da linha de comando alguma coisa mais iniciante comenta aí para saber para que eu possa planejar esse conteúdo tá me segue também no instagram lá mateus linux underline eu tô aderindo recebendo bastante sugestão de vídeo pelo instagram tá certo e é isso aí Bora para parte prática muito bem pessoal então vamos falar um pouco sobre o famoso pipe o pipe ele é simplesmente aquele simbolozinho que é só um negocinho reto onde a gente joga um comando para o outro tá para que você entenda bem o pai é interessante que você saiba antes como que funciona redirecionamento de comandos quais que são os canais que a gente pode direcionar os meus comandos seja erro seja saída padrão como que eu recebo um comando como que eu recebo um parâmetro no meu no meu comando e se você não viu eu tenho um vídeo sobre isso sobre redirecionamento de comandos caso você não entenda alguma coisa aqui tá mas basicamente eu vou tentar dar uma breve introdução para você entender bem o que é o pai bom a gente tem três caminhos que podem ser redirecionados os nossos comandos então se eu rodo um ls ele vai me dar uma saída essa saída enviada para algum lugar esses lugares são representados por esses números em amarelo que você pode ver na tela então primeiro eu tenho stdin tá que significa standard input ou seja input é o que está entrando ou seja que eu estou recebendo então quando eu envio alguma coisa para algum comando quando eu envio a saída de um comando para o grep eu estou colocando no input do grep eu estou colocando input daquele comando então o input é literalmente é o que eu estou recebendo tá é o caminho de entrada de dados é quando a gente digita um comando terminal a gente está colocando standard input daquele terminal basicamente isso tá quando a gente fala de standard output ele é a mesma coisa né standard e output é saída qualquer comando que eu rodo e que ele tem uma saída normal ou seja uma saída que executou ok ele é enviado para o standard output daquele terminal então se eu rodo ls ele encontra o arquivo encontra qualquer coisa ele vai dar um ok vai retornar no standard output se ele tiver qualquer erro no comando seja a nomenclatura do comando tá errada ou não encontrou nenhum arquivo ele vai enviar para o standard error tá que é o er você pode ver que todos eles são separados aí por essas essas nomenclaturas aí cada um deles possui um número então aqui a gente tem o número 0 aqui a gente tem o número 1 e aqui a gente tem o número 2 isso aqui serve para facilitar na linha de comando quando eu for direcionar o direção se eu direcionar qualquer comando para o 1 ele vai para o standard output se eu direcionar qualquer comando para o 2 ele vai para o o standard de erro e assim por diante tá e eu posso filtrar essa saída de dados com esses números e jogar para algum outro lugar então a quero pegar tudo que for de erro e jogar para o arquivo de texto eu vou pegar tudo que tá no número 2 e vou jogar para o arquivo de texto ficou meio complicado não se preocupa que a gente vai ver isso aí na prática depois e se você não entender você tem ainda um vídeo de redirecionamento de comandos aqui no canal que você vai poder entender tá e o que que o pipe faz né o pipe ele nesse exemplo aqui que fica mais fácil de entender então a gente tem aqui um find certo a gente tem que o comando 1 que é esse find aqui que vai encontrar todas as músicas.mp3 e aqui eu tenho o segundo comando que é um grepe então eu tenho dois comandos na mesma linha de comando mas você pode ver que eles estão ligados por um carinha aqui ó tá que é esse risquinho reto esse risquinho reto é o pipe o que ele faz ele pega a saída vamos ver aqui ó deixa eu pegar ele pega a saída ou seja isso aqui vai ser jogado para o std alt que é representado pelo número 1 certo e o pipe vai pegar isso aqui e vai jogar para o standard input que é apresentado pelo número 0 do comando acima então o pipe ele sempre pega a saída de um comando e joga para a entrada de outro comando nesse caso aqui eu poderia muito bem rodar um grepe é num arquivo de texto diretamente ou qualquer coisa mas não eu tô jogando o grepe na saída daquele primeiro comando então se nesse primeiro comando aqui tá ele encontrar por exemplo o acdc desculpa pela letra aí pessoal acdc ponto mp3 aí vai encontrar aqui o rh cp ponto mp3 ele encontrou duas músicas isso aqui eu vou então jogar para o grepe né e o grepe vai pegar essa saída aqui e vai ver esse de se tá aqui se tá ele mostra no std alt é isso que acontece quando a gente utiliza o grepe isso em qualquer comando ele sempre pega a saída de um comando e joga para entrada de outro é simplesmente isso que ele faz nada mais que isso pega no formato de texto e joga para entrada de outro comando isso a gente vai ver na prática agora no terminal tá se você tiver qualquer dúvida comenta aí que eu vou tentar te ajudar bora para a parte prática muito bem então vamos para a parte prática agora trabalhar com o pipe tal pipe esse simbolozinho aqui ó esse simbolozinho bonito que tem uma função muito interessante como eu já expliquei ele pega standard output e joga para o standard input de outro comando então por exemplo vamos dar uma olhada aí no cat ou não cat no barra etc barra pswd que vai mostrar todos os usuários do meu sistema então quando eu dou esse cat essa saída padrão está sendo enviada por standard output que é o número 1 correto inclusive se eu pegar isso aqui e digitar um barra foi a ponto txt e não mostra nada na tela porque eu tô mandando essa saída para o arquivo com seu de um cat no fai ó ele tá ali fechou então isso aqui tá sendo enviado por standard output e o que eu posso fazer é pegar isso aqui essa saída e jogar para um outro comando por exemplo cut e cortar esse arquivo então eu vou pegar isso aqui e vou dar um grepe aliás um pipe e vou mandar isso aqui para um cut então cut vai receber isso aqui eu vou falar que eu quero cortar e delimitar pelo dois pontos e vou cortar só a coluna 1 então eu recebi toda aquela saída e cortei só a coluna 1 tá agora isso aqui é a saída padrão do cut e eu posso jogar essa saída para um outro comando por exemplo sorte para ele colocar em ordem alfabética então ele pegou a saída disso aqui jogou para a entrada disso aqui pegou a saída disso aqui jogou para a entrada do sorte agora posso pegar a saída do sorte e jogar para um outro comando posso colocar por exemplo para o tr e colocar todas as minúsculas e converter para uma letras maiúsculas opa é isso aqui vai funcionar acho que só no baixo vamos pegar esse mesmo comando aqui ó coloquei todas para maiúsculas e aí eu posso pegar isso aqui posso longe eu posso selar filtrar só o que começa com s e jogar para um outro grepe e pegar só o que começa com a letra s e aí eu posso ir fazendo isso jogando de comando para comando eu posso montar a expressão que eu quiser e combinando diversos comandos sempre recebo no input e joga para o output esse output pode ser enviado para um outro comando ou eu posso pegar toda essa saída aqui e simplesmente mandar um que a saída desse grepe final e jogar para um arquivo file.txt então se eu der um cat no file.txt eu tenho somente a saída última saída formatada então entende que o pipe ele simplesmente é um caminho ele é um digamos um buraco que ele recebe uma entrada e só faz a ponte com outro comando é simplesmente uma ponte para o outro comando tá bom então espero que você tenha entendido aí o que que é o pipe utilize bastante porque é uma das ferramentas se não a ferramenta mais útil que a gente tem na linha de comando que facilita muito seja no dia a dia seja em shell script seja o que precisar na área de linux tá bom então é isso aí um grande abraço e valeu e aí e aí e aí e aí